O que é o Erwané ao Brasil? Essa tarefa é evidentemente facilitada quando o autor se chama, por exemplo, o Stefan Zweig, que escreveu sobre o Brasil e morreu em Petrópolis. O Thomas Mann, filho de uma brasileirinha de Paraty. O Bernard Lourdes, que passou boa parte da guerra refugiada no Brasil. Nós abrasileiramos o nosso ator, nosso autor, que se torna assim um pouco o nosso compatriota. Criamos com isso alguma simpatia em nosso público, utilizando um artifício de sedução que na antiga retórica chamava Captaxio Benevolência. Mas parece difícil aplicar essa técnica aos dois pensadores que figuram no título desta palestra. Adorno, nasceu em 1913 e faleceu em 1969, e Kierkegaard. Guardado a Kierkegaard, sim, eu confirmo inteiramente o acerto da sua pronúncia. Kierkegaard nasceu em 1813 e faleceu em 1955. Sem dúvida, podemos procurar um ponto de contato na mera influência desse filósofo no Brasil. A doutrina de Kierkegaard chegou ao Brasil na vaga existencialista, que também trouxe consigo Heidegger e Sartre, e foi muitíssimo lida pela juventude brasileira de pós-guerra. Adorno foi um autor cauto, cujo prestígio vinha em grande parte de sua obscuridade. Quanto mais incompreensível, mais prestígio dá a leitura desse autor. Ele foi lido com avidez pelos jovens que frequentavam a praia de Ipanema, nos meses que antecederam ao golpe militar de 1964. Precisamos algo mais para demonstrar o lado brasileiro dos dois filósofos? Precisamos, sim. Falta a dimensão pessoal. A ligação pessoal de Adorno com o Brasil é indireta, mas para mim de grande significado afetivo. Ele nunca foi professor na USP, como quase aconteceu com seu amigo Walter Benjamin. Pouca gente sabe que o Walter Benjamin quase escapou ao destino que ele teve que enfrentar depois, ao atravessar a fronteira da Espanha, porque o contrato dele, pedido por ele que tinha feito de vir para a USP, estava já extremamente bem encaminhado. E amigos meus, e eu próprio participei um pouco, conseguiram fazer uma busca nos arquivos da USP, e descobriram uma troca de correspondência sobre a possível vinda de Walter Benjamin no Brasil. Então, dizia eu, ele nunca foi professor na USP, como quase aconteceu com seu amigo Walter Benjamin, mas foi professor em Frankfurt, professor de uma pessoa que se encontra hoje nesta sala, a quem devo tudo que sei sobre a teoria crítica. Passadas quatro décadas, Barbara Freiter continua interessada nesse tema, sobre o qual organizou recentemente a Câmara Brasileira, uma coleção inicial intitulada Adorno, 100 anos. No que serve aqui, a dimensão pessoal é fornecida pelo fato de que o filósofo é compatriota e parente pelo lado materno de Peter Wilhelm Lund, o mesmo que fez escavações paleontológicas em Minas Gerais e descobriu o homem da Lagoa Santa. Os dois primos se escreviam, um na Dinamarca e o outro no Brasil. Mas quem tinha interesse enorme por toda essa temática era outro dinamarquês, o romancista Henning Stangerup. Ele esteve no Brasil, onde trabalhou num filme titulado Erasmus Montana, baseado numa peça de Rondheim, comediógrafo dinamarquês, muito citado por Kikakorn. No Brasil, Stangerup colheu materiais para escrever um dos seus maiores sucessos, O Caminho de Lagoa Santa, publicado em 1981 e já produzido em português. O romance, quase todo o passado no Brasil, mencionam com grande frequência o nome de Kikakorn. Outra curiosa convergência com o Brasil foi produzida com Stangerup, e o historiador britânico Poul resolvendo publicar uma coletânea dos textos literários de Kikakorn. Segundo informa Poul, os dois colaboradores passavam horas combinando os detalhes do seu trabalho e em terminar as caminhadas por uma rua de Paris, a Rue de Passanó, onde na época residia Stangerup. Poul não diz o número, mas esclarece que durante a ocupação tinha sido, uma determinada casa, tinha sido o cartel general da Gestapo. Acontece que a casa ao lado era o número 40, um prédio sem nenhum interesse arquitetônico especial. Já me zeta, não é por causa disso que eu fiz uma referência a essa casa, portanto. Quem morava nessa casa era o grande amor da vida de Joaquim Nabuco, Afonso, Eufrase a Teixeira Leite. Exatamente ao lado dessa casa foi o cartel general de Gestapo. Encruzilhadas, coincidências, cruzamentos, no sentido de Baudelaire e de Baudon. Encruzilhadas noturnas ligando o passado ou o presente. O amor, a tortura, a barbárie da escravidão, a barbárie do nazismo. Paris ao Rio, numa trajetória em que não se sabe mais qual era a cidade tropical e qual é que Baudelaire nos chamou a capital do século XIX. Mas como para o Flamengo, toda cidade é sempre exótica, sobretudo quando se trata de sua cidade natal, e como o número 40 da Rua do Passanó tem um muro revestido de era, exatamente como a casa de vassouras onde a frase passou a infância, podemos conjeturar que para os dois Flamengo, que bem entendido, nunca tinham ouvido falar, nem em Nabucco, nem em sua noiva, a cidade misteriosa era Paris, o longe trazido para perto, como na época das exposições universais que os cidadinos podiam observar em Paris, transformada em cidade exótica, neves tibetanas e florestas amazônicas. Falar na relação entre dois pensadores, um dos quais produziu uma interpretação do outro, significa fazer duas coisas. Por um lado, o expositor precisa examinar essa interpretação, desvendendo os pressupostos do intérprete, seus a priori culturais, seus condicionamentos ideológicos. Por outro lado, ele precisa investigar em que medida o próprio intérprete foi influenciado em sua obra posterior pelas ideias que ele descobriu no interpretador. É o caso exemplar da relação entre Adorno e Kierkegaard. Adorno interpretou Kierkegaard segundo uma ostra marxista muito particular, que tentava afastar-se do materialismo histórico ortotóxico, na linha do que vê-se reconhecido como o marxismo ocidental, o marxismo, o meteoro escreveu um livro sobre esse tema do marxismo ocidental, na linha do que vê-se conhecido especificamente com o nome de Escola de Frankfurt. A tarefa, no caso, é examinar a validade dessa análise e depois impõe-se fazer um movimento inverso, procurando uma obra posterior de Adorno nos erros do pensamento de Kierkegaard. Então, essa é a dialética de que nós gostamos tanto Marco Luquese. No primeiro caso, Kierkegaard é objeto de interpretação e no segundo é fonte para a compreensão do pensamento de Adorno e da teoria crítica em geral. Então, Kierkegaard era o título da obra que Adorno consagrou a interpretação de Kierkegaard. As edições posteriores, portanto, a tese chamava Kierkegaard da construção do estético. Quando Adorno defendeu sua tese em 1931, Kierkegaard já não era o pensador relativamente marginal que poucos levaram a sério na dinamarca. Pouco depois de sua morte, já era respeitado como jornalista, filósofo e teólogo. Sua polêmica contra a igreja luterana dinamarquesa, que para ele era o reduto de uma ortodoxia burocrática e obscurantista, suscitou evidentemente reações indignadas, mas ninguém contestava mais a força e a originalidade do seu pensamento. As primeiras traduções contribuíram muito para a difusão de suas ideias. O mundo alemão já as conhecia pelo menos desde 1905, quando Hermann Gottschern publicou os gerais de Kierkegaard. Suas obras principais tinham sido traduzidas por Christoph Reinf a partir de 1909. Os teóricos protestantes, entre os quais Cassius Padier, Karl Barth e Rudolf Bultmann, agrupados em torno da revista Zwischen den Zeitung, lançada em 1922, estudaram a fundo a teoria de Kierkegaard, o mesmo acontecendo com os ateptos da chamada Teologia do Diálogo, entre os quais Martin Pugla e Franz Rosenzweig. Em Zion and Zeitung, publicado em 1927, Heidegger utiliza explicitamente certas categorias de Kierkegaard. Isso não significa que a filosofia do pensador dinamarquês tivesse se tornado aceitável para todos os marxistas. Mesmo mais abertos, como o jovem Lukács, de história e consciência de classe, não tinham uma grande simpatia por um filósofo que parecia menosprezar o social, dizia que o verdadeiro, aspas, estava unicamente na interioridade, independentemente do mundo exterior, e tomava partido na Revolução Liberais de 1848 pela causa do poder e da impressão. Esse preconceito, antes que Kierkegaard, afetava os próprios integrantes do núcleo institucional da teoria crítica, que era o Instituto de Pesquisa Social. Seu diretor, Hock Hyman, elogiou a pedra de Adorno, mas escreveu que as ideias de Kierkegaard eram profundamente alheias ao seu modo de pensar. Adorno partilhava muitas dessas objeções, mas no quadro de uma crítica salvadora, entre aspas, como a praticada por Walter Benjamin em sua análise do drama barroco. Uma crítica que não destrói a obra, mas busca redimi-la, trazendo à luz seu conteúdo de verdade. O procedimento de Adorno consiste assim, não em sociologizar Kierkegaard, mas em desprender o conteúdo social, desde sempre alojado na essência da obra. O antissocial em Kierkegaard faz parte do próprio movimento do social. É o produto de uma exterioridade reificada, produzida por relações humanas opacas, que não se deixam devassar pelo sujeito e por isso ser uma emoção voltada para dentro. Seu anti-hegelianismo não se dirige contra o pensamento dialético em si, mas contra a legitimidade de uma dialética pacificadora, consoladora, com a síntese esperando no fim do caminho para absorver todos os contrários, eliminando a estrutura paradoxal da existência humana. Por isso, ele não pode ser classificado entre hegelianos de esquerda, como Feuerbach e Marx, que se limitavam na frase de Marx a, aspas, repor a dialética sobre seus pés, pois sua dialética é uma dialética sem síntese, uma dialética negativa, que nenhum verdadeiro hegeliano de direita ou de esquerda poderia aceitar. Mas como explicar sociologicamente o conceito do Chávez de Kierkegaard, a interioridade? Seu correlato no mundo objetivo é o interior burguês, interioridade interior. A obra de Kierkegaard está cheia de pequenas vinhetas despedindo salões da média e alta burguesia, cornatos, pêndula, cortina, quadros e, sobretudo, espelhos. É um mundo fechado que não precisa de ventilação. Pode-se fazer tudo no interior até mesmo flamor. É o que fazia o pequeno Kierkegaard quando o pai o levava pela mão para passear. É um passeio esplêndido, porque o menino tinha o privilégio só concedido a príncipe de sangue real de escolher o local de destino. Ora, os dois viajavam para castelos, ora para a praia, ora para a montanha. Passeios intermináveis, porque excitavam inteiramente na imaginação. Há umas viagens de Xavier de Metro que não ultrapassavam os limites de um quadro. O pai podia ir para onde quisesse, porque os pais podem tudo, como sabe qualquer criança. Enquanto caminhavam, o pai explicava tudo o que viam, conversava com todos os transeúntes e as frutas expostas nas vitrinhas eram mais apetitosas que nunca. Mais tarde, o que eu gosto do Flanava num espaço mais amplo. Mas sempre fechado, grande interior, grande salão, circunscrito pela muralha da velha Copenhague. Na época, a Copenhague tinha muralhas. E nessas ocasiões, deve ter pensado nas viagens que no mesmo momento Peter Lund fazia no grande sertão de Minas Gerais. Mas quem habita o interior? o Rantier, o rentista. Alguém segregado do processo produtivo como o próprio Kipregor, que não tinha qualquer trabalho remunerado e vivia no rendimento de ações e a dada do pai que tinham sido desvalorizados no final da vida do filósofo. O Rantier conhece o tempo, porque este é um dos elementos da interioridade, mas não conhece a história. Ele vê a história acontecendo na rua pela janela do seu salão, mas é sempre a história como shine, como aparência, como ilusão. A única maneira pela qual a história pode ser vivida pelo particular no interior burguês. Ela é um ornamento na interioridade vazia da consciência, uma objetiva, e não se apaleta. Mas esse shine, essa aparência, pode ser perversa, demonírico, provocando mortes e perdem materiais como, em 1848, ano em que Kipregor teve grandes prejuízos financeiros. Além de exorcizar a história, o filósofo Rantier exorciza também a natureza. Ele condena o prazer, a felicidade profana, a livre sexualidade foi perseguido toda a vida pela culpa por ter hesitado no bordel o que o levou a romper o meu noivado com a menina de 16 anos com que ele se apaixonou Regina Olsen culpa duas vezes grave porque era uma culpa hereditária como a culpa que vem através do pecado original pois o pai, querido a trava, também foi um pecador não somente por ter mantido um relacionamento heteroconjugal como por ter amaldiçoado Deus quando criança o pai estava convencido de que Deus se vingaria mais cedo ou mais tarde, o que pareceu confirmar-se, pois entre 1819 e 1834 morreram sucessivamente a mãe de Kekegor três irmãs mais velhas e dois dos seus filhos e dois dos seus irmãos o velho Kekegor se julgava condenado a sobreviver a todos os seus filhos que não ultrapassariam nunca em virtude dessa maldição a idade de Cristo 33 anos ou seja, por culpa dele seus filhos seriam sacrificados é o grande tema Keketadiano do sacrifício de Isaac a profecia não se verificou na morte no caso de Sorne que morreu com 42 anos mas a ideia do sacrifício permaneceu uma das constantes de sua filosofia ele se referiu várias vezes ao sacrifício de Ifigênia por Agamemnon e dedicou todo um livro a exegésita narrativa bíblica sobre a ordem divina dada a Abraão de sacrificar seu filho Isaac mas para Adorno a própria radicalidade da filosofia de Kekegor que recusa qualquer conivência coexistente tanto em suas estruturas eclesiásticas como seculares permite entrever os contornos de uma intuição justa sobre a história e a natureza é uma crítica salvadora na melhor edição benjaminena que nisso aliás é autenticamente marxista com o demonstro entusiasmo de Marx pela lucidez sociológica de Balzac que apesar de suas posições políticas legitimistas teria devastado melhor que qualquer revolucionário dos mecanismos de poder numa sociedade baseada no capital sem dúvida para Kekegor a salvação verdadeira é de natureza espiritual se só pode dar-se pela religião a salvação não é deste mundo mas além dessa redenção mítica há na filosofia de Kekegor segundo o atorno um espaço de liberdade que permite pensar uma salvação terrena que ultrapassa as fronteiras da mera integralidade esse espaço estaria localizado na esfera estética ponto de partida do dinharar do espírito em direção aos outros dois estágios o ético e o religioso para Kekegor o homem passa por três épocas por três estágios três períodos diferentes ele começa no período estético depois passa para o ético através do que ele chama um salto dialético e finalmente culminando todo esse processo no estágio religioso o estágio ético é a relação do homem com o dever e o religioso com a relação com Deus já o estágio estético essa é a relação do homem com sua sensibilidade é o reino da espontaneidade da dispersão do descontínuo é o não-mediatizado o ócio o amor o lugar de uma entrega não reflexiva a mera existência é a esperadade no amor da sedução como bom o somente citando uma passagem em que um ético zomba de um esteta diz o ético se tudo que você tem a dizer é que não suporta mais nada disso que existe você deveria procurar um mundo melhor fechar e a dona conclui aquilo que de modo tão zombeteiro o ético censura no esteta é contudo que este possui de melhor como célula de um materialismo que procura sempre um mundo melhor não para esquecer sonhando um mundo existente mas para mudá-lo graças a força de uma imagem cujos contornos se realizam em cada momento dialético de modo corporal e unílogo a consequência dessa imagem é a espera estética de Kierkegaard a arte como coisa da qual devemos fugir e a arte como aquilo que temos que considerar e renunciar qual o valor atualmente da interpretação de Kierkegaard realizada por a torna a meu ver sua principal fragilidade que é também literária e filosoficamente sua maior virtude é o método de atribuir a Kierkegaard intenções políticas inconscientes fazendo desse arque conservador um marxista avant la letra dito isto a análise de Adorno é sem dúvida a tentativa mais bem sucedida de compreender Kierkegaard segundo as categorias do marxismo não-reducionista em nenhum momento Adorno diz que a filosofia de Kierkegaard é uma superestrutura ideológica o que reduziria seu pensamento a um simples epifenômeno das condições materiais ele se limita apontar por uma relação de analogia ou de disomorfismo portanto sem caráter causal entre certos aspectos sociais e certas manifestações da cultura como a que estabelece entre a filosofia da interioridade e o interior burguês outra crítica esta sem caráter político é de que Adorno teria tratado as obras de Kierkegaard como se todas representassem desdobramentos coerentes de um pensamento único deixando de lado uma das principais características formais de sua técnica de apresentação a ficção e que cada uma seria escrita com um autor diferente assim Ou Ou o primeiro grande sucesso intelectual de Kierkegaard Ou Ou é assinado por Vitor Eremita Temor e Tremor outra obra é assinado por Johannes de Silêncio outra obra O Conceito de Angústia é assinado por Vigílios Alphiansus e finalmente Migalhas Filosóficas o mais importante dos seus livros de velhice de maturidade Migalhas Filosóficas é assinado por Johannes Clematos segundo os críticos ignorar esse artifício da autoria múltipla falsifica Kierkegaard que pretende justamente dissociar-se da unidade espúria do sistema mostrando-se a seus leitores em toda a riqueza de suas contradições Começando com Cleonice Veragimelli sobre a óbvia semelhança que existe nesse ponto entre Kierkegaard e Fernando Pessoa dei-me conta da importância crítica de distinguir entre pseudônimos e heterônimos os primeiros pseudônimos são nomes falsos e os segundos são literalmente nomes de outros heterônimos Kierkegaard trabalha com pseudônimos Fernando Pessoa com heterônimos mesmo que parece haver realmente o que Lacan chamaria talvez de espátulo uma cisão do eu sua divisão em vários outros como Alvaro de Campos Ricardo Reis Alberto Caeiros Bernardo Soares em que o próprio Fernando Pessoa é uma espécie de heterônimo de si mesmo parece apenas um desses outros no qual o próprio Fernando Pessoa parece ser apenas um desses outros sem nenhum privilégio contológico com relação às demais figuras da heteronímia já que Kierkegaard não este é pseudônímia usando nomes supostos como agente secreto que às vezes ele dizia ser codinomes diria o S&D alguns anos atrás ele usava codinomes porque sem se expor com isso a nenhum processo de desintegração do eu porque tem plena consciência de estar utilizando uma simplificação metodológica destinada a ilustrar o caráter múltiplo e para a redução da existência se isto é verdade não parece que Adorno tenha cometido um erro de interpretação muito grave atribuindo a um só e mesmo filósofo Kierkegaard obras assinadas por autores de plenente o Johannes de Silêncio o Victor Eremita Johannes Klimakos etc bem falta agora dar não vou dizer a volta a próxima mas voltar prosseguir invertendo o movimento dialético o segundo passo não há examinar a contribuição que Adorno fez de Kierkegaard mas examinar a contribuição dada por Kierkegaard ao pensamento de Adorno essa contribuição só se tornou frutífera depois que a tese de Adorno desencantou para usar o termo um termo que a Bárbara gostaria e ensalva um desencantamento de mistificação depois que a tese de Adorno desencantou a filosofia de Kierkegaard fazendo por ela o que Marx fizera pelo idealismo de Hegel assim Adorno teria rompido o envolvimento místico de Kierkegaard liberando seu aspas núcleo nacional feito isso as ideias de pensadores nemarquês constituíram uma das fontes mais importantes para a formação e desenvolvimento da teoria crítica entre essas ideias a mais decisiva é a importância da individualidade não se esqueçam da frase fundamental de Kierkegaard a interioridade é a verdade a verdade é a interioridade entre essas ideias a mais decisiva é a importância da individualidade crescentemente sabotada pelo dois totalitarismo rivais que estavam esmagando o sujeito o nazismo e o estalinismo aos quais se egrecia a despersonalização advinda da sociedade de massas nos próprios países democráticos contra essas tendências a interioridade kierkegaardiana devidamente laicizada parecia oferecer um santuário extraterritorial mas tudo quanto um refúgio a interioridade podia ser o lugar de uma resistência a inerre imigração a imigração interna a recusa radical e absoluta do sujeito de me margen de colaborar com o inimigo externo foi a luta travada pelo pintor Emile Norde a da crédito romance Dorf Stunder de Siegfried Lenz Nessa luta pela livre subjetividade Adorno atribuía à arte um papel decisivo ela era uma aspas promessa de felicidade promessa de bonheur como ele gostava de dizer citando o estandado reconhecendo nessa prioridade o privilégio que apesar de todo o seu rigorismo moral Kierkegaard reconhecia a esfera estética a angústia como desindividualização é um latimotif do pensamento de Adorno ele recorda nostalgicamente a época em que o processo de socialização se fazia pelo jogo das instâncias psíquicas no próprio indivíduo num trajeto que podia levar a formação e a intencionalidade autônoma hoje não o processo de gestão das consciências se tornou demasiadamente importante para ser deixado a contingência do psiquismo individual a administração do consenso é feita diretamente pelo todo social numa troca de correspondência do qual o TVN Adorno censura por ter defendido a existência de sonhos coletivos para Adorno a ideia do sonho coletivo é uma fantasmagoria junguiana é uma noção mítica porque apesar de todas as interações entre a realidade exterior e a cena onírica quem sonha é sempre o indivíduo Adorno está fazendo com isso uma apologia do individualismo mas segundo ele nessa carta para Benjamin o indivíduo burguês deve ser alf-gerroben transcendido dialeticamente e não weg mitzir dissolvido no mito transcendido dialeticamente mas não dissolvido no mito a salvação no particular é uma ideia fixa em Adorno quase tão obsessiva como Kikegoth para este é uma salvação no sentido religioso já que a relação com Deus com a ira de Deus com o tribunal de Deus é sempre uma relação com o indivíduo para Adorno salvar o particular significa defendê-lo das investidas do sistema nos dois casos uma atitude de rebeldia contra a regra Kikegoth quer salvar o particular rompendo com a filosofia especulativa que é a farta do concreto Adorno quer salvá-lo rompendo com a totalidade categoria hegeliana muito cara a Lukács mas que não por acaso tem a mesma raiz que outra palavra totalitarismo por isso Adorno corrige a frase de Hegel das ganzas e das varras o todo é o verdadeiro para essa correção das ganzas e das um varra o todo é o falso gostaria de encerrar essa palestra resumindo um texto intitulado A Idade Presente nossa época diz o autor é caracterizada pelo nivelamento uma época apaixonada destrói e derruba tudo em nome da ação uma era desapaixonada nivela tudo é a nossa época a época do nivelamento universal a revolução é ruidosa como um vulcão em erupção o nivelamento é silencioso matemático é um silêncio mortal em que se podem ouvir as batidas do nosso coração o nivelamento não tem níveis porque o nível se destacaria e escaparia ao nivelamento o nivelamento é a vitória da abstração sobre o indivíduo e nisso desempenha um papel do destino na antiguidade o nivelamento busca a igualdade a todo preço ao contrário do mundo antigo em que o homem buscava sobressair pela virtude pela arete o indivíduo que nivela é ele mesmo engolfado pelo nivelamento e mesmo quando acha saber o que está fazendo as pessoas que constituem a massa não o sabem assim como o entusiasmo coletivo produz um excedente que não vem do indivíduo há também um excedente no caso do processo de nivelamento um demônio é invocado sobre quem nenhum indivíduo tem qualquer poder e embora o indivíduo que nivela possa com isso ter um prazer momentâneo ele está ao mesmo tempo assinando sua sentença de morte o entusiasmo pode terminar na catástrofe o nivelamento é a catástrofe a destruição do indivíduo o nivelamento não se limita a uma salvação ele é global mas para que se dê um nivelamento é preciso produzir um fantasma uma abstração monstruosa um amirante o público maioria o nível minorias são comportas de pessoas concretas mas o público não o público é uma abstração e quem cria o público o jornal o grande indutor de nivelamento essas palavras constituem a síntese mais completa da trilha de Adorno sobre o nivelamento extremo Marcuse como vocês já reconheceram a essa altura falaria na unidimensionalização o nivelamento extremo dizia eu que caracteriza a moderna sociedade de massa não falta nada nessa descrição que eu acabei de resumir minha referência à psicologia coletiva de Freud que descreve o desaparecimento do indivíduo na massa há até uma pequena alusão profética ao nivelamento provocado pela globalização e para não decepcionar os que não gostam da rede Globo não está ausente nem mesmo uma crítica à imprensa hoje falaremos em mídia como inventores do público e veículos do nivelamento mas onde está mesmo se a passar a gente de Adorno que eu acabei de ler em nenhuma parte porque ela não está em Adorno e sim que agora nasceu 90 anos antes de Adorno Obrigado Aplausos 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 Aplausos